Oi gente, estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal, e hoje gente, antes desse vídeo, vamos deixar o seu like e se inscrever no canal, hoje eu vou ensinar aquela criatura, o João, você vai jogar bola com o Lucacilho, João, é, Lucacilho, você vai ensinar ele a jogar bola? Ele já sabe? Será? Lembra naquele vídeo que é na porta secreta? Parece uma porta secreta, na casa da tia Dani tem uma porta secreta, não, não, é uma porta, olha, vamos ensinar o João, aí, Lucas Filho, o João quer jogar bola com você, ele já sabe? Será? João, agarra a bola, oh, oh, chuta, chuta para o Lucacilho, João, chuta para o Lucacilho, vai, chuta, vai Lucacilho, chuta para o João, oh, quero ver quem, quem vai fazer o, pera, vou fazer um teste na parede, por exemplo, que chute forte, meu Deus, que chute forte, vai João, deixa ele chutar agora, agora, agora é a vez dele, gol do João, comemora o seu gol, João, comemora, comemora o gol, João, gol do João, agora é a sua vez, hein, Lucas Filho, vai, agora é a vez do Lucacilho chutar, meu Deus, que chute forte é esse, garoto, não, acho que não, João, vai, chuta, gol, chuta forte, chuta forte, ó, o João vai chutar, Lucas Filho, presta atenção, presta atenção, gol do João, gol, 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 agora é a vez do Lucas Filho de chutar essa bola, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, pega a bola, vai, tenta pegar a bola, vai, vai, tenta pegar, futebol, futebol, menina contra menino, vai Lucacilho, vai, menina contra menino, vai, aí, aí, a Bela chutou a bola, hein, Lucas Filho, pega a bola, eu acho que a gente tem que montar um gol, aonde vai ser o gol? Pode ser aqui, o gol é ali, então, ó, ali, não, pode ser assim, daqui até ali na parede, ah, tá, então tá, pode ser na parede aqui, isso, o gol é ali, então, vai, é a Bela contra o João e o Lucas Filho, mas vai estar injusto, porque ela vai estar em uma, ah, tá, então é todo mundo contra todo mundo, Sofia, você vai estar jogando futebol? Eu também, menina contra menino, tá, todo mundo contra ele, tá, todo mundo contra o Lucas Filho, pega a bola do Lucas Filho, gente, vai, tenta pegar a bola do Lucas Filho, isso, ó, a Isabela é a goleira, vai, ó, gol do Lucas Filho, vai, Lucas Filho, gol do Lucas Filho, tem que ser com o pé, Sofia, chuta, vai, gente, corre atrás da bola do Lucas Filho, vai, gol do Lucas Filho, agora que foi o gol, então tá, será quanto que tá, é? João Filho, deixa ele botar a bola do Lucas Filho, tá, cara, você vai fazer uma formação aqui, olha, fica no gol, porque você é mais velha aqui, fica no gol, daí vocês duas, fica aqui, daí o João fica aqui na frente, João, você, fala com ele, Lucas Filho, onde que ele tem que ficar? João fica ali na frente, João, você vai ficar lá na frente, quando eu estiver passando aqui, a Sofia vai, se eu tiver ali, ela vai, daí, se eu tiver durante o conto aqui, o João, ele vai tentar, entendeu? João, vai, todo mundo, gente, já, já tá valendo, o juiz apitou, tá valendo, tá valendo, vai, gente, protege, pegue ele, tem que ser com o pé, Sofia, tem que ser com o pé, tem que chutar, todo mundo contra o Lucas Filho, hein, drogou ele, 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 dro esse negócio cuidado e não chuta muito forte não Gol do Lucas filha hein foi gol gol do João Gol Gol vou tirar o pé aqui senão pode acabar quebrar Gente, foi gol do Lucas Filho? Não, acho que foi na trave, né? Foi na trave, ó Ah, eu vi Ah, tá, eu vi como é que funciona Tá, ó, Lucas Filho, o gol é aqui, hein Você tem que tentar fazer gol aqui nas meninas Será que ele vai conseguir? Sim Vai? Então vamos ver Aqui Vamos ver, então Meninos contra as meninas Não é aí, foi na trave Foi na trave Vamos ver Gol, agora foi gol Vem aqui, João, vem, vem, vem Vem aqui, me ajuda Eu tô olhando pra outro lugar Você tá olhando pra outro lugar? Gente, esse cara é muito... Ó, trave, põe na trave Mas ele é profissional Vou levar aqui Meu Deus Lucas Filho contra a Bela Gol Agora o João O João vai chutar, gente Ah, tá, aí é a trave Ah, tá, aí é a trave Que lindo Que linda, Sofia O Lucas Filho tá ganhando, gente Me explica Você tá ganhando O João tinha que chutar, ele tá querendo Vai, João chutar Tá Nossa, o João tá vazio, que legal Vamos dar tchau aqui pro pessoal? Vamos, todo mundo Dá tchau Tchau, pessoal Se inscreva No canal e deixa seu like Tchau Tchau Tchau, pessoal Tchau